Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo Não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os babados E bora falar de quem gente, bora falar da Barbie só que não, cara de rica também não Pois é gente, bora falar de Dai Ferreira Será que mudou gente? Dai Ferreira agora é uma nova pessoa, novos comportamentos E bora lá para o novo vídeo de Dai Ferreira gente No vídeo ela mostrou que sim gente, agora ela está gente, incluindo legumes na alimentação de seus filhos Ela disse que a família toda está em uma nova reeducação alimentar, sim, cortando doces, biscoitos e tudo mais Né gente, biscoito com recheio, porque os integrais continuam Então ela mostrou lá fazendo almoço, cortando aquela cenoura lá naquela pia que me dá um nervoso gente Nem uma talbinha ali teve menina da loja de R$2,99, pelo amor né, Deus é mais Então o que foi o almoço gente, ela disse que queria fazer uma carne, mas quando abriu a geladeira estava com cheirinho ruim Diz ela que tinha estragado, colocou para descongelar e acabou estragando Então o que tinha para comer? Ovo! Olha o ovo! Pois é gente, depois ela voltou dizendo que o Paulão, o céu é o limite Só que não falou que o cheiro do frango era aquele mesmo E ela disse que não gosta de cheiro e de coisa crua gente, pois é Então o que acontece? Mostrou as crianças comendo, o Baby comendo legumes Parabéns, antes tarde do que nunca Não é mesmo gente? Mostrou o pratinho das crianças também com legumes, o pratinho do Davi Então é isso gente, depois veio mostrar o cabelo que ela tinha colocado em cinta E veio mexendo naquelas madeixas né, que o de sempre ela não pode deixar de ser o centro das atenções E mais tarde gente, o que me deixou um pouco, cortou meu coraçãozinho Pois é gente, o que aconteceu? Daí Ferreira foi na padaria Ela falou que até se sente bem saindo de casa Pois ela fica muito tempo em casa Então, uma felicidade até para as crianças irem à padaria Gente, o que quis dizer? Eles não saem de casa gente O único lugar que eles vão é para a casa da avó Ou na padaria, lá no sacolão que tem perto da casa deles E ela disse que as crianças estavam felizes por isso Gente, nossa senhora Ai, meu pai eterno E o que acontece né gente? Ela também relatou que eles vão se sentir melhor também indo à escola Sim né? Vai passear né gente? Vai ver outras pessoas e tudo mais E ela falou que só está esperando pegar a mochila das crianças Que parece que ela comprou pela internet Primeiro ela falou que estava esperando as aulas começarem Mas ela caiu em si que já começou né meu bem? Ai veio atrás e falou que iria pegar as mochilas ainda Porque o correio não entra lá onde ela mora Pois é Então sim, parece que as crianças irão estudar ainda bem né gente? Agora que é de cortar o coração As crianças ficarem felizes em apenas ir à padaria gente Não faça isso gente Aproveita que você diz que seu marido folga final de semana né gente? Não custa nada levar ele a um lugar diferente Leva no parquinho Leva no shopping Mesmo que você não for comer muita coisa Apenas tomar casquinha Economia o dinheiro para levar essas crianças no cinema gente Tira essas crianças de casa Criança também precisa de lazer Meu pai eterno Quando vão entender A gente não fala para humilhar, para xingar Mas sim gente Porque criança precisa disso Precisa socializar gente E corta o coração da criança ficar feliz Ficar tão trancada dentro de casa Que a felicidade da criança ir na padaria gente Isso não existe Pelo amor de Deus E no final do vídeo Ela veio também falando de novo Nessa reeducação alimentar Que vai marcar a nutre Para o Davi e para ela né gente? Que faz tempo que o Davi não passa numa nutre E dá para perceber pela alimentação dele Não é mesmo? Então é isso gente Ela falou que muita gente está pedindo para ela cortar As bolachas integrais E ela não vai fazer isso Porque não tem problema comer O problema é a quantidade Então ela disse que até no hospital Ele comeu esses tipos de bolachas Mas só que em pouca quantidade Então o excesso é que faz mal Assim de zera gente Mas toda hora ela falava Que não iria tirar as bolachas Porque nunca viu uma pessoa Para repetir tantas vezes A mesma coisa Deus é mais E também repetir a história do ovo Olha o ovo Falou gente Que nessa nova reeducação alimentar Eles vão comer o que são mais acessíveis Se tiver que trocar tudo pelo ovinho Que é mais barato Ela vai fazer isso Porque ele também é saudável Então é isso gente Vai ter bastante ovinho Lá na dietinha dela Porque é mais barato E toda hora Ela falava também Que tudo é caro Mas cumpras são caras Fazer reeducação alimentar Também é caro Então eles vão comer O mais barato Se você não come Aquele tipo de coisa Aí ela não pode fazer nada Porque ela é pobre E ela vai comer Sempre o mais barato Ela não gosta dessa palavra pobre Tá gente Mas ela é Não é mesmo? Pois é gente Será que é um novo pedindo Sem pedir de novo Que toda hora ela tocava Na mesma tecla Que não Iria tirar a bolacha E que tá tudo caro Tá tudo caro Tudo caro Tudo caro Vai comer ovo 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 Então é isso gente Esse foi o resumo Do resumo Do vídeo da Dai Ferreira Gostei gente Estou aqui pra falar Gostei sim De ver aquele pratinho Nas crianças Com aquele legumezinho O bebezinho comendo Só espero que não seja Só na hora de filmar Que realmente ela tenha Colocado a mão na consciência Sentiu o que realmente O filho dela passou Que a gente não deseja isso Para criança nenhuma Muito menos para o nosso filho Né gente? E é sofrido uma coisa dessa Não é mesmo? Espero que ela tenha tomado Um choque de realidade E realmente corra atrás Do prejuízo Porque podemos sim Aprender com os nossos erros E da Ferreira Não é diferente né? Pode aprender com os seus erros Por mais que ela ache Que nunca erra Não é mesmo Brasil? Então é isso Tidiquinhas O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E deixem aqui nos comentários O que vocês acham E se você for novo ou nova Continue aqui comigo Fiquem com Deus Bye bye E até a próxima